Mas eu não sabia. Eu entrei no início de dezembro de 2018, na altura comprei o ETF IWDA e na altura, do início de dezembro de 2018, estava a corrigir, agora olho para trás e já sei o que é que aconteceu. Uma correção fantástica que aconteceu nessa altura. Do início de dezembro até ao final de dezembro eu vi aquilo a encolher, encolher, encolher. E eu sim, porque aquilo corrigiu quase até o final de dezembro de 2018. E eu... Ia, mano, o meu dinheiro está a encolher. Está-se a ver? Eu não tinha formação nenhuma. Começava a ver. Opa, o dinheiro que eu aqui meto, esta porcaria está a me desaparecer. Então comecei... Não, 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 tenho que começar a sair fora. Depois falava-se na Aurora Cannabis, na NIO, na IGC. Estas é que subiram 50%. Na Pool Matrix, que era uma farmacêutica. Que eu agora olho e digo assim... Nunca mais... Eu não sou consultor financeiro, atenção, para quem está a ouvir isto. Nunca mais me voltava a meter numa farmacêutica, ou numa IGC, ou na bolha da Cannabis. Nunca mais. Porque eu perdi dinheiro loucamente. Em 2019, que foi um ano brutal em que toda a gente ganhou dinheiro brutalmente na bolsa, foi um ano em que eu consegui perder para aí 30 e tal por cento do meu portfólio. Como é que é possível? Num ano em que o SP500 fez 29% ou não sei o quê, eu fiz menos 30%. E depois, a seguir, veio o Covid e eu já ia a menos 50, ou a menos 50, não sei o quê, por cento. E em Abril de 2020, o Adam Koo lançou um vídeo a dizer... Para mim, eu vou meter as fichas todas porque, olha, o fundo atingiu-se. Este gajo só pode ser parmo, mas toda a gente a dizer o contrato. Uns gajos de análise técnica a dizer... Acordo com o Fibonacci, os níveis de... E eu assim, não, pois é. E uns diziam... Não é possível, isso vai ter um duplo fundo e o segundo ainda vai ser pior. E eu olhava para o Adam Koo, super calminho. Este gajo não sabe o que está a fazer. Porque eu não tinha referências, sabes? Eu não tinha a referência do género. Esta empresa é boa ou é má? Tenho que analisar se tem faturação, lucros crescentes, liberta fluxo de caixa nos últimos anos, tem que ser o valor intrínseco dela. Eu não tinha referências, sabes? Eu não sei se a empresa é boa ou é má. Se não sei o valor intrínseco... O valor intrínseco, eu insisto em quase todos os vídeos. Se eu não sei o valor intrínseco de uma empresa, eu não sei se neste momento ela está caro ou barata. Porque mesmo uma empresa excelente, se tu a compras 80% acima do valor intrínseco, estás a fazer um péssimo negócio, não é? Porque ela se calhar daqui a dias corrige e tu compraste caro demais. Mas eu não tinha essas referências. E não tendo essas referências, eu ia atrás daquilo que havia nos canais. E esta subiu 100%! Quando eu entrei na Pool Matrix, tinha subido 100% num dia e eu comprei. Então como é que tu compras a subir 100% numa empresa que não vale nada? Eu agora olho para trás e... Oh, Pedro, mas tu és estúpido! Não, não és estúpido, és ignorante. E por não saberes, vais atrás do que os outros te dizem.